Sim, eu sei, o nome deste canal é Tuga na Cozinha, o que implica fazermos receitas Tugas. Mas como aqui em casa nós todos gostamos muito, muito de receitas italianas, hoje vamos fazer uma Chicken Parmesan, ou Galinha Parmesão, ou enfim, não sei, eu não sei exatamente o que são, eu sou péssimo mesmo. Na verdade, isto não é bem uma receita italiana, portanto a origem deste prato não é propriamente Itália, mas enfim, não vamos entrar por aí. E para quem não me conhece, o meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e, bora lá pessoal, bora cozinhar. E então, a primeira coisa a fazer é tratarmos aqui dos nossos peitinhos de frango. E isto não tem nada a saber, é só pressionarem aqui com a mão, portanto, o peito de frango, e depois, idealmente, com uma faca de filetar, eu não tenho, portanto vou usar uma faca de chefe normal, mas se tiverem uma faca de filetar, é bastante mais fácil fazer isso. E depois é só, então, cortarmos ao meio com jeitinho, e cuidado para não se cortarem, ok? Portanto, é o peito de frango que vocês querem cortar, e não a vossa mão. Depois, ficamos então numa folha de papel vegetal, colocamos o nosso peito de frango, portanto, por cima, cobrimos com mais uma folha de papel vegetal, e depois, com um martelo, vamos então, tornar este bifinho mais, o mais fininho possível. Agora é assim, se vocês tiverem um martelo destes, portanto, com estes piquinhos, eu não vos aconselho a usar, como vocês podem ver por aqui, isto não correu muito bem, porque estes picos vão acabar por desfazer todo o papel, e o papel vai ficar encrustado, não é, neste peito de frango, e depois é uma chatice para tirar, bom, não tem jeito nenhum. Na verdade, estes martelos são apropriados para vocês baterem diretamente na carne, mas eu, como não gosto, porque depois o frango ou a carne fica aqui toda agarrada, e eu prefiro fazer com o papel vegetal. Mas não há problema nenhum, portanto, o que vamos fazer é, em vez de usarmos um martelo destes, vamos usar, então, um rolo de cozinha, que serve perfeitamente, e toda a gente tem. Damos umas pancadinhas de amor, aqui ao nosso bife, salve seja, não é? E fazemos isto, então, para todos os cortes, portanto, para todos os bifes que nós tirámos dos peixes, de facto. Agora vamos, então, passar para o molho de tomate. Pegamos aqui entre 3 ou 4 dentes de alho, e vamos picá-los muito, muito fininhos, inclusive, se preferirem, até os podem esmagar, isto porque nós não queremos sentir demasiado alho junto com o molho, não é? Portanto, nós queremos que o sabor esteja lá, mas não queremos sentir pedaços grandes de alho, porque isso, enfim, eu acho que não fica muito bom. Depois, pegamos, então, num tacho, adicionamos um pouco de azeite, juntamos o alho, e vamos deixar refogar ligeiramente. Cuidado, não deixem que o alho queime. Ok? Eu estou sempre a dizer estes meus vídeos, é muito importante que o alho não queime. A ideia é alourar o alho, portanto, ligeiramente, não queremos queimar o alho, porque senão fica de saber amar. Juntamos o molho de tomate, umas folhinhas de manjericão, que, na verdade, é completamente indispensável. Temperamos com sal e pimenta e depois deixamos cozinhar em lume brando, médio-brando, vá, durante mais ou menos meia hora. Agora que o molho de tomate está a cozinhar, vamos, então, pegar um pouco de queijo pecorino romano ou parmesão. Fica um bocadinho ao vosso gosto. E vamos ralar uma boa quantidade deste queijo. Depois, pegamos aqui no recipiente, adicionamos o queijo e vamos juntar a este queijo, então, o pão ralado. Agora, atenção, eu não vou usar aquele pão ralado normal que nós, todos nós usamos. Eu vou usar panko. E panko, basicamente, é pão ralado japonês. É a mesma coisa. A única diferença é que os flocos de pão são um bocadinho mais grossos e acabam por dar uma crocância extra ao panado. Vou pegar também aqui num pouco de salsa e vou picar muito, muito, muito fininho. O mais fininho que conseguir. Isto fica um bocadinho ao vosso gosto. Se não gostarem, não ponham. Portanto, eu acho que fica muito, muito bem. A seguir, temperamos com sal e pimenta. E depois é só. Envolvemos muito bem toda esta mistura porque isto vai ficar um verdadeiro espetáculo. Vocês vão ver. Vai ficar mesmo muito bom. Estes panados vão ser qualquer coisa do outro mundo. Agora, aqui não há muita ciência. Portanto, é só partirmos dois ou três ovos. Enfim, depende da quantidade de panados que vocês vão fazer. Juntamos um pouco de farinha também. Isto é muito importante para que a carne fique seca. Portanto, antes de passar no ovo a carne tem que estar totalmente seca e a farinha ajuda nisso. Tirem o excesso de farinha. É muito importante. Portanto, quando passarem o panado na farinha tirem o excesso. Tirem assim umas pancadinhas para que não fique com demasiada farinha. Depois é só passar no ovo. Portanto, não tem nada de mais. E claro, tal como a farinha deixem o ovo escorrer. Portanto, não levem o panado cheio de ovo por cima do pão. Portanto, deixem escorrer o excesso de ovo. E só depois, então, é que passam pelo pão. Pão que é como que diz, não é? Pão, queijo e salsa. Agora é só fritar. Portanto, numa fritadeira ou numa frigideira ou no método que vocês preferirem. E assim que estiverem douradinhos, portanto, vamos então passar para uma grelha de arrefecimento. Eu gosto muito de usar estas grelhas porque acho que eles ficam mais saladices. Portanto, o que acontece às vezes é que se vocês puserem portanto, os fritos, neste caso, os panados, em cima de papel absorvente eu sinto que às vezes fica tudo muito embebido em óleo. Se puserem numa grelha de arrefecimento eu acho que fica melhor. Ainda assim, se sentirem que tem demasiado óleo que o panado está com demasiado óleo portanto, é uma questão de pegarem um pouco de papel absorvente e retirarem com mão então retirando o excesso de óleo que possam ir eventualmente. Quando os panados estiverem todos fritos vamos então finalizar este prato maravilhoso. Pegamos numa assadeira colocamos um pouco de molho no fundo e claro, se preferirem podem fazer isto também prato ou prato portanto, enfim se os vossos pratos puderem ir ao forno fica mais bonito mas como eu estou a fazer isto para a família toda portanto, vou pôr numa assadeira. Colocam os vossos panados por cima depois mais uma camada de molho e por fim mozarela fresca ouçam, não usem aquela mozarela portanto, já ralada que vem nos saquinhos não, usem mozarela fresca porque fica francamente melhor portanto, desfaçam com a mão ponham-se aos bocadinhos em cima e vão ver que fica muito, muito melhor. E agora é só levarmos ao forno portanto, na função de gratinar portanto, o forno bem quente porque nós não queremos cozinhar nada isto, isto já está tudo cozinhado portanto, isto tem que ser uma coisa rápida é mesmo só para derreter o queixo. E agora é só pegarmos aqui num pratinho e pôrmos isto por dentro. E este panadinho portanto, com o pão portanto, com este pão em vez daquele pão ralado que geralmente se usa portanto, isto fica totalmente diferente fica super saladinho fica mesmo muito, muito bom vocês têm mesmo que experimentar. E pronto, meus queridos aqui está a minha receita de Chicken Parmigiana que, ao contrário do que muita gente diz na verdade, não é uma receita de origem italiana, não é? Eu acho que isto é mais uma americanada, enfim, não sei. Na verdade, ninguém sabe exatamente qual é a origem desta receita mas uma coisa é certa não é mesmo uma receita italiana. Independentemente disso é muito, muito bom. Se gostaram desta receita têm aqui o link em cima ou em baixo dependendo onde vocês estiverem portanto, o link para muitas outras receitas. Já sabem, podem ver a lista de ingredientes no site e o meu nome é Miguel Teles eu sou o Netogo na Cozinha e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau pessoal, fiquem bem.